Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, cheio de vitórias, de surpresas encantadoras e que você esteja com o seu coração, sabe, incrivelmente energizado de tantas alegrias que você viveu. É o que eu espero, é o que eu desejo para a sua vida. Mas sabe, se essa não é a sua história e hoje você teve um dia muito difícil, muito ruim, talvez você esteja tendo vários dias muito complicados aí na sua vida, eu quero dizer para você ter calma, dizer que nada está perdido. Todas as noites aqui, sabe, de sábado a sábado, de segunda a segunda, nós temos o Boa Noite Jesus. Uma mensagem sempre bíblica, inédita, um devocional da Palavra de Deus. Uma mensagem de esperança para você, para encher o teu coração, sabe, de luz. Talvez existam sombras muito fortes, densas aí na sua casa. Talvez você esteja passando por problemas muito complicados. Mas sempre a Palavra de Deus mostra uma saída quando nós entramos em um beco sem saída. Querido, Deus abençoe você. Participe do Boa Noite Jesus nessa oração da noite. Fique comigo até o final. Quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Talvez você esteja enfrentando um problema de saúde, quem sabe, talvez um problema financeiro, eu não sei. Talvez você esteja exausta de tanto lutar. Vai dar tudo certo. Nós vamos orar juntos. No Boa Noite Jesus, você pode sempre deixar o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar, interceder. Você pode também deixar o seu like, viu? Porque você nos ajuda a pregarmos o Evangelho através do YouTube e alcançarmos mais pessoas. E você também pode compartilhar. Você que nunca compartilhou, tem um botão aqui embaixo para você compartilhar, levar esperança a outras pessoas. Isso é importante, gente. Jesus está voltando, a gente precisa pregar. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. É de graça. E você começa a participar da nossa comunidade de oração, de sermões, pregações, meditações, devocionais. Tanta coisa que acontece aqui nesse movimento espiritual. Então venha, se inscreve, ative o sininho das notificações. Vai ser um prazer, uma honra ter a sua companhia. Vamos juntos crer num Deus que responde as nossas orações e que faz morada no nosso coração. Deus abençoe você. Fique agora com Boa Noite Jesus, na nossa Oração da Noite. Boa Noite Jesus. É sempre uma alegria poder receber você aqui na nossa Oração da Noite. E hoje eu vou mostrar pra você, pela Bíblia, por que a oração da noite é tão importante. Por que ela tem tanto poder, por que ela é tão poderosa. E você perceberá como Deus trabalha no turno da noite. Então seja bem-vindo. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Nós vamos orar e interceder por você. Tenho a certeza de que o nosso Deus maravilhoso está atento às suas necessidades, àquilo que você precisa. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muita gente chegando todos os dias. Meu nome é Ivan Saraiva e eu desenvolvo um ministério que abraça todas as pessoas de todas as igrejas. E você é sempre meu convidado, minha convidada especial a estarem aqui conosco. A Oração da Noite é linda. Aliás, todas as orações são de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas eu quero focar um pouco mais nessa questão da noite, da oração da madrugada. Essa oração que poucos fazem ou que fazem de uma maneira meio superficial. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 12, é narrado como Jesus escolheu passar a noite inteira em oração antes de tomar uma decisão muito significativa. O texto, na nova versão internacional, diz assim, Naqueles dias, ele, Jesus, saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Esse momento precedeu a escolha dos doze discípulos. Então, um dos pontos mais importantes, cruciais, do ministério de Cristo, antes dele tomar essas decisões, a decisão quem ele iria escolher, ele passa a noite inteira vigiando e orando. Olha só, tudo que Jesus Cristo faz é emblemático. Mas Jesus, às vezes, em alguns momentos, ele extrapola e vai para alguns extremos. A noite inteira orando é porque era algo muito, muito importante. Ele passa, veja, ele não passou o dia inteiro, ele passou a noite. Por que isso? A gente vai perceber. Vamos avançando para você compreender. Fique comigo até o final. Eu quero fazer uma oração com você e por você, pela sua família. A oração da noite, uma oração de proteção, de graça, de libertação na sua vida. Tá bom? Você quer ver um outro exemplo poderoso? O Daniel, ele orava três vezes ao dia, inclusive à noite. Entende isso? O Salmo 134, ele invoca uma bênção sobre os servos do Senhor que estão em pé à noite na casa do Senhor. Este Salmo, ele celebra aqueles que dedicam horas de oração no turno da noite. A prática de se orar à noite, ela serve não apenas como um meio de comunhão com Deus, o que já seria incrível. Mas também é um momento de introspecção e meditação. Perceba que à noite, o mundo, ele está muito menos ativo. O tráfego nas estradas é muito menor. Você tem um trânsito muito melhor à noite, de madrugada, as pessoas estão dormindo em silêncio. A oração da noite é como se você orasse em relação ao passado. Você coloca a sua cabeça no travesseiro e você começa a refletir sobre as coisas que aconteceram durante aquele dia. Na oração da manhã, a gente é uma oração olhando para frente. A oração da noite, a gente está olhando, analisando o que aconteceu. As alegrias, as tristezas, as vitórias e as derrotas que a gente tem todos os dias. As coisas que funcionaram, as coisas que não deram certo. Então, a gente vai entendendo que é no silêncio da noite, onde nós estamos afastados do barulho, do trânsito, das buzinas, dos gritos, das atividades, da luta pelo pão. É nesse silêncio que nós podemos encontrar um espaço para ouvir Deus de maneira mais clara. Deus fala conosco o tempo inteiro, mas Ele fala sempre através da nossa mente. E quando nós estamos em silêncio, quando as coisas estão mais calmas, a nossa limitação humana vem nisso uma porta, uma facilidade para ouvir a voz de Deus. Tem gente que faz o culto só de manhã cedo. Ah, Deus me protege, Deus me cuida, por favor, me ajuda, por favor, Senhor, tem uma reunião importante. E isso está tudo certo, é maravilhoso. A gente tem aqui o bom dia a Jesus, não tem? É isso que a gente tem que fazer. Mas a oração da noite tem um lugar especial no coração dos homens e de mulheres de fé. É na noite que a gente encontra o fortalecimento espiritual, orientação para o dia seguinte, paz. E eu vou dizer mais uma coisa para você, se prepare, porque você não tem ideia do que eu vou te dizer agora. Desculpa, viu? Desculpa, mas se isso que eu te falar agora não valer o seu amém, eu não sei mais o que vale o seu amém, que é assim seja. Olha só o que eu vou dizer para você. Em Êxodo 14, 20 a 22, fala da travessia do mar vermelho. Você sabia que isso foi à noite? Sabia que não foi de dia? A gente vê todas as cenas de dia, mas não. Foi à noite. Eu vou ler para você aqui. Êxodo, no capítulo 14, a partir do verso 20, diz assim, olha. Entre os egípcios e os israelitas, havia uma nuvem. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um vento oriental que soprou toda aquela noite. Percebeu? Houve, naquele momento, trevas com os egípcios, e era noite, e uma luz para o povo de Israel. E a Bíblia diz que Moisés estendeu a mão, ok? E os israelitas atravessaram pelo mar, em terra seca, tendo uma parede da água direita e da água esquerda. E isso aconteceu porque Deus usou um vento oriental que soprou toda aquela noite. A travessia do mar vermelho foi à noite. É o que a Bíblia diz. Não se esqueça que muitas coisas importantes aconteceram durante a noite, porque Deus trabalha no turno da noite. Olha só, lembra-se da visão de Jacó lá em Betel? Isso é registrado em Gênesis 28. Está ali do verso 11 até o 16. Jacó, lá na sua jornada, para descansar, ele achou um lugar ali em Betel. E durante a noite, ele teve um sonho no qual ele viu uma escada que ia da terra ao céu e que os anjos subiam e desciam por ela. Noite. Você sabia que o povo de Israel foi liberto numa noite lá do Egito? Durante a última das dez pragas, a morte dos primogênitos no Egito, Deus instruiu os saelitas para marcarem as portas das casas. Lembram? Nos umbrais com o sangue de quem? Do cordeiro, né? Prometendo passar por cima das casas que estavam marcadas, poupando os primogênitos. Essa ação foi realizada de noite. Então, Deus, ele trabalha a noite. Jesus, ele passa quanto tempo a noite orando lá no Getsemane? Deus liberta Pedro da prisão lá em Atos 12. Era noite. Esses exemplos que eu estou te dando aqui, eles ilustram como a noite é um período frequentemente associado apenas ao descanso e na atividade, mas na verdade é um tempo de profunda atividade de Deus. Enquanto eu e você dormimos, Deus não dorme. Ele está cuidando e protegendo você e a sua casa. Deus, ele está atento quando nós não estamos. Quando nós estamos dormindo, nós estamos extremamente vulneráveis. Por isso, há um cuidado maior de Deus ainda sobre nós. Entende por que é tão significativa e tão poderosa a oração da noite? É quando você acorda de madrugada, por exemplo. Se você acorda de madrugada, lembre-se de Samuel, menino. Senhor, teu servo ouve. Por que você acordou do nada? Será que não é Deus querendo convidar você para uma conversa importante? A oração da madrugada. Você levantou para ir ao banheiro? Aproveite e ore. Esses dias mesmo, eu acordei acho que umas quatro vezes. As quatro vezes que eu acordei, eu orei pelos meus filhos, pela minha esposa. É importante você entender que há um propósito com a oração do turno da noite. Há um propósito com a oração da tarde. Existe um propósito com a oração de manhã. Então, a noite é o momento da gratidão. A noite é o momento do pedido de perdão. A oração da noite envolve você olhar o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que deu errado. É o momento de reflexão. É onde estamos em silêncio. Por isso, se você enfrenta aí alguma luta pessoal, entenda, você precisa orar mais. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar, sem cessar. Ore, clame a Deus, busque a Deus. Você quer se comprometer a orar mais? Orar no turno da noite? Então, você, além do seu pedido de oração, você pode escrever de uma maneira tão singela. Você pode dizer, obrigado, Senhor. Só escrever isso. Obrigado, Senhor. Por tantas coisas, estarmos vivos, você pode dizer obrigado, Senhor, porque você descobriu hoje que a travessia do mar vermelho foi à noite. Se você não sabia, escreva aqui nos comentários, se você não sabia que a travessia foi à noite. Se você já sabia, fale aqui também. Mas você vai escrever, obrigado, Senhor. A oração da noite é também para a gratidão. É também para a gratidão. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. E olha, se você desejar receber as minhas meditações escritas, que eu brinco que são as minhas meditações secretas, eu vou deixar um outro vídeo agora, no finalzinho, logo depois da oração, para você clicar ali e saber como você faz para receber as minhas meditações escritas. Vou colocar aqui para você também, nos cards, eu vou colocar para você aqui a playlist de um dos sermões. São dezenas de sermões. Um deles vai falar profundamente ao seu coração. Você pode ouvir quantas vezes quiser, pode maratonar todos os sermões, as mensagens, tá bom? Então Deus te abençoe e agora eu te convido a juntos orarmos ao Senhor. Amor, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua proteção. Imploramos, Senhor, a Tua graça. Imploramos que o Senhor aceite a gratidão que temos nessa oração da noite. Tantas coisas aconteceram no turno da noite, como o Senhor é ativo. Enquanto todos dormem, o Senhor trabalha pela salvação dos Teus filhos e filhas. Pai, nós aprendemos muitas coisas hoje, mas todo esse aprendizado não nos servirá de nada. Se nós não orarmos mais, se não clamarmos mais ao Senhor, confiarmos mais em Ti. Portanto, Senhor, cuida de todos nós aqui. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Por favor, Senhor, limpa tudo que estiver sujo no nosso coração. Se existe algum hábito ruim que estamos desenvolvendo, tira isso de nós. Se existe algum caminho errado, por favor, Senhor, nos perdoe e nos guie pelo caminho eterno. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, para que amanhã estejamos na Tua presença, para que tudo que façamos dignifique o Teu nome. Veja a dor de cada pessoa. Tanta gente sofrendo, tanta gente chorando, tanta gente desesperada, sem esperança. Pai, olha por nós. O Senhor tem o braço poderoso. O Senhor move a terra. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o único capaz de perdoar os nossos pecados, de nos lavar com o sangue precioso de Cristo. Pai, limpa-nos, perdoa-nos. Cura as nossas feridas emocionais, nossos traumas, que a gente carrega desde a infância. Cura, Senhor. Derrama a Tua unção. Fica conosco. Nos dá a alegria da Tua presença. E que essa noite possamos descansar em paz, em amor. Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Estão aí os cards para você poder acessar, assistir o sermão, ver como é que faz aí para receber as meditações escritas. Tá bom? Assistir os sermões. Um grande abraço para você. E até amanhã, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube, no Bom Dia, Jesus. Um grande abraço e até lá.